Eu começo a minha pele preparando ela com o Prime, vou usar esse daqui da Eudori, o Eudori deixa a pele bem macia E depois vou aplicar essa sombra marrom opaca da Vult, esfumando no meu canto externo e também no meu côncavo, tá? Aquela, aquele fundinho entre o globocular e o ossinho da sobrancelha Agora com esse verdinho eu vou esfumar com um pincel fofinho em cima desse marrom E com esse marrom mais escuro, um pouco cintilante, eu pego um pincel chanfradinho e dou uma esfumada apenas no meu cantinho externo Não vou levar essa sombra marrom muito pra minha pálpebra, tá? Vamos trabalhar ela apenas no canto externo pra fazer uma marcação bem bacana E agora eu vou fazer uma base pra minha pálpebra porque eu vou usar cores coloridas, né? E eu quero que fique ainda mais intensa Então eu uso um corretivo e aplico esse azul meio verde água, na verdade A paleta que eu tô usando é da Vult E eu pego, aplico só no cantinho interno E agora com esse azul eu vou aplicando no meio da minha pálpebra É importante que a gente vá esfumando, fazendo aquele degradê pra não ficar nada muito marcado E com essa sombra azul da L'Oreal eu aplico no finalzinho do meu canto externo Entre aquele azul que a gente aplicou no meio e o marrom do canto externo Mais uma vez, vamos esfumando pra não ficar nada marcado entre as sombras Pra ficar um degradê bem bonito Com um pincelzinho menor eu também intensifico um pouco desse azul no meu côncavo Pra ficar um pouquinho mais marcado Agora com uma sombra preta, com um pincelzinho também fofinho Eu aplico só no canto externo pra fazer uma marcação Ainda melhor E vou esfumando bem É importante que a gente esfume pra não ficar marcado, tá? O importante é o esfumado nessa maquiagem Claro, além das sombras lindas que a gente tá usando Eu gosto de limpar pra não ficar nada muito fora Eu gosto de limpar com essa esponjinha Mas aí você pode aplicar o corretivo como você achar melhor Ou depois de preparar a pele com a base E vou fazer o delineado Eu vou usar essa creta da Eudora E você pode fazer o delineado como você achar melhor Com esse glitterzinho, que é tipo uma sombra iluminadora Eu aplico bem no cantinho interno pra dar aquele glow, uma iluminada Bem legal no meu olhar, sabe? Eu adoro aplicar no cantinho interno E com esse glitter, tipo asa de borboleta Eu vou aplicar em toda a pálpebra E com uma sombra iluminadora Eu vou aplicar a base da sobrancelha pra fazer iluminada Agora vamos para a pele Já apliquei os meus cílios postiços E estou usando essa base da Rimmel Aplicando com esse pincel, tipo escovinha Que eu adoro porque não deixa a pele marcada nem nada Eu gosto muito deles e espalha bem a base pela pele Enfim, eu adoro Agora vim com o corretivo com o dedo mesmo Aplico naquele formato degrad... degradê não Aquele formato triângulo, sabe? Aquele famoso triângulo Pra dar uma iluminada bem abaixo do meu olhar E também gosto de espalhar Na verdade fazer o acabamento com esse pincelzinho Pode ser esse pincel, quer dizer, que é da Make B Tipo um dual fiber Ou pode ser com esse pincel também Escovinha Menorzinho, claro Também aplico aqui no meu nariz Subindo pra testa E agora com essa base um pouco mais escura Da Ruby Rose Eu faço o contorno do meu rosto E dou uma esfumada com essa esponjinha Só pra dar o acabamento Pra unir um pouco aquela sombra A base mais clara pra base mais escura Eu acho que fica bem bacana Ainda mais que a gente vai usar numa festa E dura bastante Também faço o contorno no meu nariz E dou acabamento com pó Pra assentar esse corretivo abaixo dos olhos Apenas abaixo dos olhos Agora eu vou fazer o trabalho nos cílios inferiores Eu uso um marrom opaco Esfumo bem E depois esse verde meio militar E por cima um azul Que a gente usou no meio da pálpebra A gente aplica também aqui embaixo Olha, com os cílios prontos Com rímel Agora eu aplico esse duo Tipo mosaico da Dylos Que ele é lindo Eu gosto de fazer o contorno com ele Também aplicar como blush Eu amo E claro, não podia faltar iluminador, né gente? Porque brilho, glow é tudo E eu amo esse da Natura Adoro de paixão Aplico em cima dos lábios E esse vai ser como se fosse o meu batom E olha a maquiagem pronta como é que fica E olha a maquiagem pronta como é que fica Gostaram? Vocês podem usar em qualquer ocasião Numa festa Aonde for no carnaval Vocês podem intensificar ainda mais A maquiagem com brilho Enfim Essa foi uma opção minha Que eu usei pra um camarote no carnaval Até personalizei o meu abadá E eu fiz de acordo com o que eu tava afim no dia Enfim, eu adorei o resultado E espero muito que vocês também tenham gostado E claro, não deixem de clicar em gostei Se vocês curtiram o vídeo, tá bom? E até a próxima Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma